Boa noite amigos, fãs da cantoria, eu sou o poeta Francisco Ferreira Estamos aqui na residência do grande cantador Sebastião da Silva Eu, José Cardoso, Chechel de Limoeiro do Norte Juntamente com a esposa de Sebastião da Silva, Dona Rita, sua filha Como é seu nome? Rosineia Vou cantar uma canção do nosso amigo e poeta Moreira de Acopiara Que tem como título Eu Sinto Saudade Para dedicar a todos os amigos que gostam de cantoria A todos os fãs do grande cantador Sebastião da Silva Vamos embora? Eu sinto saudade de uma rede armada na casa de alfembre do interior O cheiro gostoso da terra molhada Do rádio na mesa do agricultor Da voz do bagueiro na lida com gado Daquele roçado pertinho da serra Aqui tem de tudo pra gente viver Mas não vejo nada que faça esquecer As coisas bonitas lá na minha tela Eu sinto saudade da professorinha Ela me ensinava bonitas lições Eu ia pra escola toda manhãzinha Cortando caminhos por entre os grotões É outro cenário, tá tudo mudado Mas esse passado pra mim não morreu Eu quero esse filme passando de novo Se eu pudesse rever o meu povo E reviver tudo Que um dia foi meu Eu sinto saudade do peixe de Maria Da fogueira acesa no fim do terreiro Crianças no meio de muita alegria Crianças no meio de muita alegria As cabras comendo ração buchiquê Com pé de parede violas tocando Mulheres rezando na sala da frente Versos de um poeta improvisador Os lances mais simples do primeiro amor Coisas que machucam a alma da gente Eu sinto saudade do motor ligado Da água do poço lavando o baixinho Do lastro de milho todo penduado Do canto das aves na beira do rio Vou voltar um dia, andei mesmo a passeio Nesse chão alheio Nunca mais eu piso É grande a saudade que eu estou sofrendo Mas tenho certeza que vou dizendo Que o sertão da gente é um paraíso Vou voltar um dia, andei mesmo a passeio Nesse chão alheio Nunca mais eu piso É grande a saudade que eu estou sofrendo Mas tenho certeza que morro dizendo Que em Caicó vejo o paraíso Valeu poeta Sebastião da Silva Deus te abençoe meu irmão Que em Caicó vejo o paraíso Ah mas é joia Pois é Esse vídeo eu vou colocar no Grupo Pisseram No Cultural Sebastião da Silva Porque é o brasileiro que gosta de cantoria Que não conhece Sebastião da Silva Dar um proje lá no poeta Zé Cardoso Que tem uma história longa, mais bonita Cd, disco com o Sebastião da Silva Cantoria do Paredes, festival Eu tinha um programa Na década de 90 Na RAI do Eldorado De Porto Velho E eu passei um ano fazendo o roteiro Notando qual era o trabalho mais solicitado E quem tirou o primeiro lugar De mais solicitação foi Criança-Morte Eu creio que qualquer parte Do Nordeste do Brasil Que cantar, pede Criança-Morte Que é o Cureira E que Deus abençoe Nós com muitos santos ainda aqui Muito obrigado Eu quero agradecer A Dona Rita A todos os seus filhos A poeta Sebastião da Silva pela receptividade Mãe Enfim, muito obrigado a todos vocês Que Deus continue abençoando Você e toda a sua família Amém Amém Amém